Música Muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira já Daqui a pouquinho cestou né? Quinta-feira 17 de junho pra você que tá aqui acompanhando a nossa programação Tá precisando sair de casa? Não quer perder o TV Mar News? Não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular E você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web Você pode acessar o maior e melhor portal aqui do nosso estado E acompanhar a nossa programação ao vivo Além também de se manter informado por lá Vamos acessando então www.gazetaweb.com E a TV Mar é claro também está presente nas redes sociais Você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook E acompanhar o nosso canal no YouTube Onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais E a gente sempre inicia o nosso programa aqui Lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde AP Vida Aquele plano de saúde completo pra toda a família com cobertura odontológica E agora também te dar a possibilidade de acompanhar o resultado dos seus exames Fazer marcações de consultas e as próprias consultas da tua casa Através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet Se você ainda não tem plano de saúde, faz AP Vida Esse aqui é saúde pra valer E a gente é claro também não pode perder o hábito de abrir o jornal Aqui nas nossas manhãs Vamos abrindo o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado Gazeta de Alagoas Acessando o www.gazetadealagoas.com.br E a gente confere os principais destaques da Gazeta de Alagoas agora JHC sanciona o projeto de lei para rateio de precatórios do Fundef Órgão desativado, o gabinete fantasma da vice-governadoria pediu aluguel de carros de luxo, diz deputado Taxa de letalidade do coronavírus em Maceió chega a 3,15% a maior do ano Outros destaques aqui, média móvel de casos em Alagoas cresce 14% em 14 dias Em 15 dias, mais de 2 mil pessoas entre 20 e 40 anos testam positivo Alagoas já aplicou mais de 1 milhão e 100 mil de doses de vacina E Tite muda a seleção para jogo contra o Peru Deputados cobram devolução de 14% a aposentados E número de empresas abertas no estado aumentam 34% Alagoas tem terceira pior renda média do país no primeiro trimestre Esses e outros destaques, você vai conferindo então aí www.gazetadealagoas.com.br Porque agora a gente vai falar sobre fiscalização de fogos de artifícios Quem traz detalhes para a gente sobre isso agora é Vida Ana Araújo É um período de ano muito aguardado por Orlando e Santos Por Orlando e Santos para muita gente que nos acompanha E principalmente quando se tem esse trabalho que acaba sendo desenvolvido Com a presença dos fogos de artifício E naturalmente nesse período do ano, com presença inclusive de partidas Como você mencionou há pouco, o Brasil joga hoje com o Peru pela Copa América E naturalmente existe toda uma movimentação onde a característica principal também é a presença de fogos E hoje nós estamos aqui na Praia da Avenida Em um ponto tradicional, que tem muitas barraquinhas que vendem fogos de artifício Para conversar exatamente a respeito do que é preciso para o consumidor Antes de comprar os fogos de artifício Observar essas informações que são consideradas importantes Não só pela validade do produto, mas também para poder garantir Dentro de uma proposta segura, a integridade física daqueles que usam esses fogos O Rafael Brasil, que é auxiliar de fiscalização do PROCON Maceió Explica para a gente Continua funcionando o processo de fiscalização, Rafael E eu gostaria que você falasse como tem sido essas ações que o PROCON Maceió tem desenvolvido Bom dia Bom dia, bom dia a todos os telespectadores Pois bem, o PROCON vem sempre atuando de forma a trazer informações claras e ostensivas Na comercialização dos produtos através da fiscalização Mas vale ressaltar que o principal fiscal dessa relação é o consumidor Que deve esse ano estar atento com relação à comercialização desses produtos Justamente porque ano passado foi suspensa a comercialização de fogos de artifício E dessa forma, a atenção deve estar redobrada com relação à validade desses produtos Se houver qualquer indício de irregularidade, de adulteração dessa data de validade Deve imediatamente procurar o órgão de proteção e defesa do consumidor Para que sejam tomadas as medidas cabíveis Agora todos nós sabemos, Rafael, que existe uma dificuldade Até para os proprietários também das barracas de fogos de artifício Diante dessa suspensão, dessa proibição no ano passado Esse ano, pelo menos, o processo me parece que está sendo retomado E isso naturalmente pode provocar, querendo ou não, uma certa insegurança Não só dos empresários, também como dos consumidores Por isso que o PROCON também tem desenvolvido essas fiscalizações Que é um trabalho de praxe Mas naturalmente acaba sendo também um trabalho bem mais intenso agora em 2021 Exatamente, né? Justamente por conta dessa suspensão, nossos trabalhos estão sendo intensificados Não só com relação à comercialização dos fogos de artifício Como também de outras possíveis práticas comerciais Como venda casada ou outras coisas que sejam irregulares E se houver qualquer suspeita, dúvida dessas situações irregulares O consumidor, e não só com uma fiscalização do PROCON Vai tomar todas as medidas cabíveis com relação a isso Agora, muito importante, quero aqui agradecer o pessoal do Bazar Que nos liberou aqui pelo menos duas caixas, Paulano e Santos Para fazer a demonstração para o nosso telespectador Antes de comprar os fogos, o que é que é preciso observar O que é que o PROCON, por exemplo, recomenda Nós temos aqui nessa caixa uma especificação E eu vou pedir para que o Rafael explique para a gente O que é que o consumidor tem que observar Para saber se está comprando um produto de qualidade E um produto com segurança, Rafael Como diz o próprio Código de Defesa do Consumidor Os comerciantes devem prestar informações claras e ostensivas Com relação à comercialização dos produtos Logo, nas caixas deve constar a composição dos produtos Dos produtos químicos A indicação de faixa etária para a utilização desses produtos Vale lembrar que é vedada a comercialização para menores de 18 anos As crianças com menos de 10 anos Também, de acordo com as autoridades responsáveis Só podem fazer o uso de fogos luminosos Por exemplo, sempre acompanhados na presença de um adulto responsável E além dessas informações A embalagem deve constar a data de validade desses produtos E geralmente para alguns produtos pode ter a validade até de 10 anos Até de 10 anos, corretamente Assim como a indicação da faixa etária para a utilização desses produtos Tem fogos de arte físico que só podem ser utilizados a partir de 5, 16 anos Vai depender e essa informação deve constar na caixa do produto Certo, muito interessante Deixa eu pedir aqui a nossa A nossa Luísa Só pega só de cima, Luísa, por favor Olha só Nessa caixa que nós temos aqui É a caixa de um produto Nós vamos aqui proteger o anunciante O patrocínio, olha só E aqui tem algumas especificações no verso, na parte de trás São letras pequenas, naturalmente Mas que dizem aqui O uso recomendado para maiores de 16 anos Tem que ser maior de 16 anos A validade aqui, pelo que o Rafael já mostrou para a gente É uma validade de 10 anos O prazo de validade aqui Ou seja, fogos de 2017 até 2027 O que mostra que esse aqui, por exemplo, está em conformidade com os parâmetros que estão estabelecidos Principalmente pelas normas de segurança O PROCON hoje continua realizando fiscalizações Quantas equipes estão nas ruas Para poder saber se a qualidade do produto hoje está de acordo para garantir a segurança do consumidor Nós estamos com algumas equipes fazendo operações continuadas Para verificar as condições de comercialização desses produtos E em caso de qualquer incidente Deve procurar os órgãos competentes Como o SAMU, através do 9-2 Ou o Corpo de Bombeiros, através do 9-3 E decorrente dessas práticas comerciais Pode nos procurar através dos telefones WhatsApp 98882-8326 Ou do nosso telefone 0800-082-4567 Se preferir, o consumidor ou a consumidora Pode formalizar sua denúncia presencialmente Nas nossas sedes que ficam no Barro Duro No prédio da UMJ Ou no Farol, no prédio da Uninação É importante também que os vendedores Aqueles que atendem no balcão Precisam também estar atentos Chegamos, por exemplo, aqui no local E só observamos pessoas maiores de idade comprando Isso já é um bom sinal, hein, Rafael? Exatamente E o consumidor é, como falei anteriormente O principal fiscal dessa relação E deve procurar imediatamente o órgão de proteção E defesa do consumidor Para eventuais dúvidas ou constatação de irregularidades Reforça exatamente o número do PROCON Maceió Para casos de denúncias O pessoal utilizar exatamente desse recurso Nosso WhatsApp é 98882-8326 E o telefone é o 0800-082-4567 Muito obrigado, então, Porlano E nós conversamos com o Rafael Brasil Ele que é auxiliar de fiscalização do PROCON Maceió Dicas importantes para o nosso telespectador A respeito dos cuidados e da saúde Inclusive da integridade física de cada um deles Lembrando que até o dia 29, dia 30 deste mês Teremos barraquinhas em vários pontos da cidade Vendendo os fogos de artifício E que precisa exatamente dessas recomendações Atendendo os parâmetros das normas de segurança Para poder mais uma vez garantir a saúde A integridade física da população Com imagens de Chico Nogueira Eu volto com você nos estúdios Daqui a pouco, direto das ruas da capital aguana Nós vamos trazer mais informações Ainda hoje, no TV Mar News Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações E a gente continua falando sobre São João Nessa festa que a gente aguarda o ano todo Não vai poder ter festa Não vai poder aglomerar pessoas Mas isso não significa que a gente não vai curtir Um forrazinho, um pé de serra Porque vai ter live E a gente vai acompanhando agora Como que você pode também acompanhar Essa grande live que a Prefeitura de Maceió Vai estar então realizando A gente confere agora E vemos desde o dia 12 deste mês Dia dos Namorados Dia 13, dia de Santo Antônio Mas aí todo mundo pensando Como é que vai ficar a programação em Maceió Para o nosso São João até São Pedro Tem sim programação Os artistas estão aí Também se colocando à disposição Para fazer uma grande festa Claro, online É fazendo da forma como As autoridades sanitárias Estão solicitando Estão determinando Organização Mundial de Saúde Secretarias de Saúde Secretaria de Saúde de Maceió Prefeitura Municipal de Maceió Temos live Temos você em casa Com a família no seu ambiente E aplaudindo os artistas Vamos saber como é que está a programação Inclusive inscrições Para que esses artistas em Maceió Façam parte dessa programação Vamos conversar com ela Que é a presidente da Fundação Municipal De Ação Cultural Miriam Monte Miriam, um feliz São João Para todos Para você também Como é que está Toda essa programação Elaborada e colocada em prática Pois é Bom dia, Fernando Muito obrigada Aqui pelo espaço Pela oportunidade De podermos falar um pouco Desse período de festas juninas Uma tradição tão forte Na nossa cultura Mas infelizmente Vamos ter que adaptar A nova realidade Pelo menos esse ano Acredito que ano que vem Teremos um panorama diferente Porque Maceió é a capital Com mais vacina Então em breve Estaremos imunizados E retomando a nossa vida Mas no momento O que é que a gente tem? No momento A gente tem live Dos dias 23 A 29 de junho E estaremos realizando Na associação comercial Foi gentilmente cedido Aquele espaço Do Salão Nobre Para estarmos recebendo Todos os grupos De quadrilha da capital Todos os grupos De coco de roda Da capital Bandas de forró E trios Fizemos um edital As inscrições Se encerraram No dia 9 O edital Foi para contemplar Até três associações Organizações Sem fins lucrativos Organizações Da sociedade civil E essas organizações Vão atuar Em parceria Com a Fundação Municipal De Ação Cultural Na seleção Na contratação Desses grupos E aí É isso Dos dias 23 A 29 Teremos muito São João Quadrilha Coco de roda E que todos realmente Participem E aproveitem Porque afinal de contas É aqui Que é da nossa terra Essa tradição maravilhosa Das festas juninas Principalmente Tudo isso que você falou E os artistas alagoanos Já habilitados Já saiu Está para sair Quando é que poderemos Ter o resultado De todos aqueles Que se habilitaram No edital municipal Pois é As organizações Da sociedade civil Que foram contempladas Saiu o resultado Para eliminar Agora no dia 11 Então a Associação Cultural João Nagajuru A Liga de Quadrilhas A Liga de Coco de Rodas Eles vão fazer A seleção Desses grupos Ainda vamos montar A grade De programação E em breve Estaremos Divulgando Essas grades Salvo engano A Associação Cultural João Nagajuru No site Ainda está Com inscrições Abertas Para bandas E para trios De forró Importante conferir Lá No site Da Associação Cultural João Nagajuru Que essas associações Vão nos ajudar A fazer essa seleção Que maravilha Olha só o volume De manifestação cultural E artistas São praticamente 500 artistas De 28 grupos Uma estratégia Bem montada Criada com muito capricho Para que não Fiquemos Sem as delícias Do nosso São João Inclusive com todas Essas manifestações E essa riqueza De artistas E de nossa cultura Isso E é possível Que haja Outras ações Além dessas Mas ainda Estamos trabalhando E em breve Estaremos divulgando também Então presidente Fica à vontade Para dizer ao povo Vamos juntos Não é a pandemia Que vai nos deixar De parar De viver E viver intensamente As nossas festas juninas Em Maceió Exatamente Estamos com esse edital Conseguindo contemplar Cerca de 500 artistas Poderia ser muito mais Se não tivéssemos Que reduzir A quantidade De participantes Mas o importante É que todas As quadrilhas Todos os cocos As bandas Os trios De uma forma plural Ampla Diversificada Nós estaremos Levando para você No conforto De sua casa O melhor Das nossas tradições E Maceió É sim Um dos berços Do forró E os nossos músicos Jararaca Gerson Filho Que deram esse start Nesse ritmo tão belo Que maravilha Estou até lembrando Antônio Baião Dos meus tempos de garota Que maravilha É São João É Maceió Berço do forró Parabéns A Fundação Municipal De Ação Cultural Miriam Presidente Parabéns A Prefeitura Por toda essa iniciativa Vamos com toda a intensidade Da tradição Vivermos nós São João Sem esquecer Claro Estar com todas as recomendações Da Organização Mundial de Saúde Secretaria Municipal de Saúde E aqui principalmente Secretaria Municipal De Maceió Quase mais Chico Noveira Fernando Palmeira Para a TV Mar Da Organização Arnode Melo Canal 525 Net Claro E a TV Mar Preparou para você Também Uma live De São João Para que você possa Aproveitar Essa nossa tradição Nós preparamos Para você A noite do dia 23 de junho A partir das 8 horas da noite O Arraiá da TV Mar Vai ter muita música Dicas de culinária E a tradicional alegria Das festas juninas Com artistas da nossa terra Direto do restaurante Budega da Macaxeira Eu e Mara Almeida Vamos apresentar um programa Com a cara do Nordeste E das nossas festas juninas Então anota aí Na sua agenda Dia 23 A partir das 8 horas da noite Você vai curtir com a gente Então aqui O Arraiá da TV Mar Tá bom? A gente se aguarda A gente vai agora então Para um rápido intervalo Volta daqui a pouquinho Com mais informações Não sai daí Após a oração do đó TV Mar A partir A partir A partir A partir A partir A partir Tchau.